Jogos bons nessa 18ª rodada do Brasileirão, já vamos de palpite É a penúltima antes do fim do primeiro turno do Brasileirão Já começa amanhã, Flamengo e Criciúma Inclusive a capital federal está em festa Os torcedores recebendo o time do Megão E o Megão também vence, vai deixar todo mundo feliz 2x0 para o Megão Botafogo Internacional, que jogo bom E o Botafogo jogando em casa, vai aí, tranquilo, tranquilo Vitória do Botafogo, queria não, mas infelizmente o Botafogo vai vencer esse jogo por 2x1 Palmeiras e Cruzeiro, não se ganhando com o Cruzeiro não Não se ganhando com o Cruzeiro, vem crescendo por demais, rapaz Nesse momento é o sexto colocado com 29 pontos E aí vai empatar amanhã com o Palmeiras, 1x1 Grêmio e Vitória, que jogo interessante O Grêmio querendo sair dessa situação sufocada E o Vitória na beirinha, entre lá e cá E esse jogo também empata 1x1 Atlético Mineiro e Vasco, rapaz Atlético Mineiro, nesse momento o Vasco Já ultrapassou na classificação o Atlético Mineiro O Vasco tem 23 pontos e o Atlético Mineiro só tem 22 Mas o Atlético Mineiro vence amanhã, 2x0 Bahia e Corinto, que jogo interessante aí, rapaz É, com certeza aí, o estado vai estar lotado e o Bahia vai meter 3x0 Para cima do Corinthians, viu? Red Bull, Bragantino e Atlético Mineiro Essa aqui a turma já pode ensaiar aquele confronto aí da Copa do Brasil Eles se enfrentam aí nas oitavas de final O Atlético Mineiro e Red Bull Esse jogo aqui o Red Bull vence aí por 1x0 Juventude e São Paulo, não pense que vai ser moleza não, rapaz Juventude vence o São Paulo aí por 1x0 Juventude está até bem aí na classificação Com 20 pontos, é o décimo segundo colocado E o São Paulo aí buscando se aproximar o máximo possível dos líderes Tem 30 pontos, é o 4º colocado, mas perde amanhã, viu? Fortaleza e Atlético de Goiás 2x0 para o Fortaleza Fortaleza também querendo aí se aproximar dos times que estão à frente Amanhã vence, na verdade, esse jogo é no domingo Vence por 2x0 Cuiabá e Fluminense, hein? Dá para arriscar o resultado aí 2x0 para o Cuiabá Fluminense vai decretando aí A passagem para a zona do... Para a Série B Porque não sai da zona do rebaixamento nem dessa lanterna Não, hein, pessoal? Então aí já vão organizando aí o passaporte Porque o Fluminense tudo indica que vai viajar mesmo, hein? E se perdendo amanhã já vai ficando mais complicado Então é isso daí, pessoal Chegou! É o polo do canal Paradão do Futebol Já vamos junto, galera! É Brasileirão!